Este cara estranho se chama Sala de Fingue. Olá! Eu gosto de tocar em colheres. É tão legal tocar nelas. Eu acho que na minha vizinha, e daí eu poderei tocar nas colheres dela. E muito legal. Vou tocar na campainha dela. Ha! Ha! Sensação boa também. Uou! Estou indo na casa da minha vizinha. Olá, minha pequena criança. Eu posso tocar nas suas colheres? Ah! Google! Então, cadê as colheres? Ah! Ok! Então, eu vou tocar neste bule de chá. E vou me divertir. Aqui. Agora vai ser Rept. Fred. Oê! 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 A guerra! A fruta de paliu, arma de fogo. Oê! Vou matar tudo moleque aqui! Tá tudo bem aí, mano? Tá de boa aí? Médicos! É, vou pegar essa tripa aqui! Socorro! Socorro! Foate! 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 O quê? O quê? Que coisa? É, vou fazer isso aqui! Que coisa? Que coisa? Que coisa? Que coisa? Aqui tá! Aqui tá!